Olha essa delícia que vocês vão aprender hoje aqui no canal, bolo pé de moleque. É um bolo do Nordeste com uma forte influência indígena que vocês vão adorar aprender a fazer. E esse é mais um vídeo da série de junho de comidas nordestinas aqui do canal. Perfeito, não deixem de prestar atenção em todos os ingredientes e nas dicas que eu vou dar durante o vídeo, vamos começar. Para fazer esse bolo pé de moleque, bem típico aqui do Nordeste, a gente vai começar pela rapadura, que a gente vai ter que derreter essa rapadura. Aqui eu tenho 1 kg de rapadura e eu vou usar metade de água, então 500 ml de água. Aqui eu vou ligar o fogo e vou colocar metade do peso da rapadura de água. De vez em quando eu venho aqui e mexo até derreter toda essa rapadura, aí eu mostro o ponto para vocês. Ele vai ficar um mel nem muito grosso, nem muito fino, como um licor mesmo. É um bolo de especiarias, quem não gosta não é um bolo para você, porque é uma característica forte desse tipo de bolo. Então eu vou colocar a especiaria que eu mais gosto, qual é? 2 colheres de chá de canela em pó, 1 colher de chá eu coloquei ali de cravo da Índia, 1 colher de chá de gengibre e 1 colher de chá de erva doce. Você coloca as que você gostar, certo? E as especiarias vêm para cá, para dentro. E eu vou apertar isso aqui, que nesse caso aqui o único que precisa de ser batido é o cravo. Aqui. Até formar um pozinho. Você pode bater no pano, pode bater no liquidificador, pulsando, que tudo isso dá certo. Ou na feira livre você pede já para bater tudo junto. E pode também colocar aqui, depois que o mel estiver pronto, aí você cora, porque esse mel a gente ainda vai colar. Ó gente, aqui já derreteu a rapadura toda, ó o mel. Pronto, deixa eu desligar aqui. Aqui eu preparei uma vasilha, coloquei uma peneira só para proteger e para o pano não descer de vez. E vou colar ela num pano, porque eu quero ela bem fininha. Um pano de cozinha, e vou deixar aqui. E vou deixar esse mel esfriar. Mas é importante que coe, porque pode ter algum resíduo, porque lembra que isso aqui é uma base de engenho, né? Bem natural, então pode vir resíduo de um monte de coisa. Deixa eu mostrar a vocês a consistência do mel. Ó, tá vendo? Não muito fino, nem muito grosso. Se o de vocês ficar muito grosso com essa quantidade de água, vocês podem diluir um pouquinho para ficar assim, com água fria, normal. Vou usar 500 gramas de massa de mandioca, que é massa puba, ou carimã em algumas regiões. Vou soltar aqui. 100 gramas de manteiga, ou margarina, ou manteiga de garrafa, que a gente chama aqui de manteiga da terra. A margarina, manteiga, o que vocês escolheram colocar. E eu vou começar aqui com o pão duro. E vocês vão decidir desse bolo qual a consistência que vocês querem dele. Mais airado, mais denso, aquele bolo solado mesmo. Pode fazer ele no liquidificador, na batedeira, na mão, como eu vou fazer aqui. Pode fazer ele com farinha de mandioca, né? A carimã, a puba, massa puba. Pode fazer ele com mandioca ralada, em algumas regiões você vai encontrar ele assim. Pode colocar a farinha de mandioca mesmo, aquela seca que a gente faz farofa. Um pouquinho dentro, que ele vai dar uma consistência diferente, mais airado. 200 ml de leite de coco. Não esqueça de passar na descrição do vídeo, que eu deixo tudo lá. Principalmente pra quem é confeiteiro, que gosta do peso certinho. Vou deixar tudo lá bem certinho pra vocês. Aqui você vai mexer até deixar essa parte aqui bem lisinha. Dissolver bem essa farinha. Na descrição do vídeo também, meu e-book com receitas clássicas, né? Vocês que me acompanham aqui no canal, culinária clássica, caseira, mas comidas tradicionais. Pronto, agora eu vou começar a colocar o mel. Vou colocar todo e vou trocar esse aqui pelo fuê. Me digam aí nos comentários se vocês já conheciam o pé de moleque. Se vocês já fizeram algumas das receitas dos bolos aqui do Nordeste, que eu postei aqui no canal. Aqui tem o bolo Baeta. Já fiz o bolo Souza Leão. Deixa aí nos comentários que eu vou gostar de saber. E deixa aí também, onde é que vocês estão falando comigo. Que é bem legal. Aqui, tal, uma colher de chá de cacau em pó, que é opcional, e uma colher de chá de café. Esse sim, esse é tradicional colocar. Se você não tiver o café solúvel, 50 ml de café é bem forte o que você coa em casa. Dá certo também. Vou pingar aqui, só pra dissolver esse café, um pouquinho de água. Porque eles são mais difíceis, né? De dissolver. Aqui tá as especiarias, que eu bati. Aí eu vou colocar aqui, vou colocar uma colher de sobremesa. Já tudo misturado. Canela, gengibre, cravo e eva doce. 100 gramas de amendoim. Esse aqui é amendoim, sem sal, sem nada. Que eu bati aqui. Mas você pode bater no liquidificador, no processador. Ou mesmo comprar o amendoim já processado. Pode substituir também por castanha, né? Em alguns lugares vende como xerém. E opcional, eu vou usar uma colher de sopa. 30 gramas mais ou menos. 2 colheres de sopa pra receita inteira. De gergelim branco. O amendoim. Que eu quebrei, mas não muito. Porque eu acho interessante encontrar os pedaços dentro. O gengelim. Que é opcional. Não sei se em todos os lugares do Nordeste, coloquem aí que eu vou gostar de saber. Aqui na Paraíba tem um doce muito conhecido, que é o doce de gengelim. Que vai com mel de rapadura. Quem acompanha no canal sabe. Eu untei aqui com margarina e polvilhei com açúcar. Não com farinha. Vou colocar aqui a nossa massa. E é um bolo que não cresce. A massa é bem líquida, tá vendo? E você pode deixar a 160 graus. O seu forno. O meu já tá ligado. E ele demora um pouquinho mais. Uns 40 minutos pra assar. Agora vamos pra outro detalhe desse bolo também, que é a decoração. Você pode colocar só amendoim. Eu vou colocar uns amendoins. E vou colocar a caçã. Vocês já conheciam o pé do moleque. Aqui é muito tradicional. E eu sei que vocês gostam muito das comidas nordestinas aqui, quando eu posto no canal. Se vocês pedirem, quiserem, eu posto. Pé do moleque branco. Acho que aqui tá legal. O pé do moleque comigo vai ficar assim. Vou colocar um pouquinho das especiarias aqui. Um pouquinho só. E um pouquinho de açúcar. Vou misturar. E ó. Meu forno já tá ligado. Vou levar agora pro forno, por mais ou menos 40 minutos. Passou 40 minutos no forno. A 160 graus. Não muito alta. Vou deixar aqui descansar um pouquinho em cima de uma grada. Se não tiver uma grada, em cima da boca do fogão. Pra poder cortar e mostrar pra vocês por dentro. Já deu um tempo aqui. Já dá pra pegar o bolo. Ó. Dá pra notar que ele tá soltinho. Mas a gente passa a faquinha de qualquer jeito, né? Já desenformei. Vamos cortar agora. Pra vocês verem como é que ele fica por dentro. Deixa eu pegar aqui com a mão. O meu, eu gosto ele mais molhadinho. Vocês podem encontrar ele mais seco por dentro. Deixa eu mostrar. Ó. Ó. Que delícia. Dá uma maravilha pela textura. Deixa eu provar. Muito bom. Muito bom, muito bom. Ó a castanha. Maravilhoso. Ó como ele é lindo por dentro. Tá vendo? Bem diferente. Assim como o bolo do Sousa Leão. É uma textura nova pra quem não conhece. Façam desse jeito que eu ensinei. Bom. E ele não é super doce. Diferente de algumas receitas dele. Passem lá na descrição do vídeo. Façam com as quantidades que eu vou deixar lá pra vocês. Se vocês não vão se arrepender. Delicioso. Ó. Ó. Perfeito. Gostaram da receita? Espero que sim. Eu sou a Janaína Barreto. Sou o professor Elias Culinária. E em junho aqui no canal. Quem acompanha já sabe que eu me dedico à culinária regional daqui do Nordeste. A minha região. Mas durante o ano todo eu trago a culinária regional do Brasil todo. Um pouco do mundo também pra quem se interessa. As receitas desse mês de junho. Elas vão ficar reunidas na playlist 2024 de culinária nordestina. E não se esqueçam, né? Se inscrevam no canal. Ativem todas as notificações que isso é muito importante. Que é pra não perder nenhuma novidade que eu trouxer por aqui. Tá bom? É isso. Até a próxima.